Bom dia gente, estou aqui na Via Pública e estou com a Dona Rosa Machado, né? A dona Rosa Machado se lembrou de dar um bom dia ao Papai Jaque Sabuqueque na empresa do Ardoxu no Facebook. Bom dia Dona Rosa Machado. Bom dia. Como é que vai Papai Jaque? Você e sua política, seu Nilson, todos que acompanham a gente. Como é que está? Eu estou bem, estou esperando só para poder lhe dar um beijo bem grande, um abraço. Você sabe que nossa amizade não é de agora. Muito bem Dona Rosa, pois é, que Deus abençoe o Papai Jaque Sabuqueque, né? Que está sendo um belíssimo trabalho, investindo na sociedade de nossa perícia, né Dona Rosa? Nunca pensei que fosse um serviço tão bem feito como o Jaque Sabuqueque está fazendo. Estou bastante admirada. É fábrica, né? É fábrica, é progresso, é resgatando aí 80 reais para as mães pobres, que os pais precisam ajuda. Isso é muito importante, não é Dona Rosa? Muito, muito. E a mamãe que quer fazer o Albuquerque também, né? A educação é muito importante, investir no futuro da criança, da juventude, né? Minha linda Kelvin. Um beijo, um abraço. Um beijo, um abraço. Um beijo, um abraço, Kelvin, seu Nilson. É, seu Nilson, falta o vice. Vamos dar um abraço também para o secretário de Finanças, Alex Aluiveira, para ser muito bem catente, muito bem lá na sala, né? Gente fina. Vários massapeenses chegando lá, ele dá maior apoio, ajuda as pessoas, né? A nossa secretária, Elisete. Elisete, pois é. A Tua Eânio também, né? É. Tchau, sua filha na Rua do Show e a Dona Rosa Machado, né? É isso. Um beijo para todas vocês, administração pública e massapeense, alô, Rua do Show. Ó, a bachacê gasolina com o posto de inauguração do Vimar Filho, vai ser sexta-feira, ó, tu creio, com duas bandas, não é nem, não é nenhum. E aí, nós vamos para a bachacê lá, não vamos? Lógico, nem quero nem gasolina, quero só ver Jacques e essa turma boa, que eu amo. Ó, a gente vai ter a inauguração de um posto de gasolina, mostra aqui uma inauguração, vai abrir um posto de gasolina, é sábado. Vai todo mundo lá ver a inauguração, né? O empresário viu o Vimar Filho. Muito bom, parabéns Vimar Filho, a todos. Vai todo mundo para lá ver essa inauguração, festas e bandas, com a Dona Rosa, bachacê-se a moto, todo mundo lá, com aquelas promoções, um cupomzinho lá, né? Eu não quero nem a Rua do Show. Eu quero só mesmo ver o Jardim e a Rua do Show. Cabeça de todo mundo, né? Arrasta, Rua do Show. Ó, falar bem, vamos falar bem, aqui nós vamos ter a inauguração de posto de gasolina, do empresário Vimar Filho, que vai ser sexta-feira, né, Dona Rosa? Muito bom, né? Tchau, só feliz ano.